Quando a gente fala por definição em cultura, como eu apresentei aqui uma definição, ali fica claro que a cultura é a soma das individualidades. E tem uma máxima, quem é de RH e quem tem bastante tempo de mercado corporativo, você contrata uma pessoa pelas competências técnicas e acaba desligando essa pessoa por questões comportamentais. Parece que em algumas situações as coisas não batem. Por quê? Porque são indivíduos diferentes que trabalham em conjunto e os valores de determinadas pessoas não se encaixam com o time ou com a empresa. Então, quando a gente fala de cultura, e a gente está aqui hoje para despertar em vocês a necessidade de trabalhar cultura para o sucesso do ESG, a gente precisa entender pessoas. E muitas vezes a gente ouve discursos por aí que o capital humano é o principal, que os colaboradores são fundamentais, mas na prática isso acaba não acontecendo. E às vezes é falado, existem boas intenções, mas as organizações não conhecem realmente quem são as pessoas que trabalham com elas. E quando eu comecei a trabalhar com cultura, alguns desapontamentos, algumas experiências me levaram a procurar condições de ser mais efetivo naquilo que eu estava buscando. E eu não encontrei nada melhor do que a gente trabalha cultura baseada em valores. Por quê? Porque eu vou na individualidade para eu formar ou estruturar times e a soma dos times formam uma empresa. Então, eu trouxe aqui também algumas definições. Não tem como a gente conversar sem ter aí algumas definições. E o que são valores? Os valores são os princípios operacionais que orientam todas as decisões que tomamos. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem segurança como valor e ela vai sair de férias com a família, ela toma uma série de medidas. Para quê? Para que ela não tenha surpresas com a mecânica do carro, para que não esqueça, por exemplo, algum tipo de medicamento dos filhos e por aí vai. Uma pessoa que não tem segurança como valor, do jeito que ela está, ela vai, ela não se preocupa, ela não é preventiva. Um outro exemplo também, uma pessoa que é honesta, que tem honestidade como valor, ela trata as relações interpessoais de uma maneira diferente, transparente. Então, os valores, eles nos orientam e as nossas decisões são tomadas de acordo com aquilo que é importante para nós. Quando a gente fala em valores, e essa é a minha intenção aqui, é a gente entender que existem valores pessoais e valores corporativos ou organizacionais. Então, os pessoais, eu já dei o exemplo, né? Ainda tem mais aqui uma frase, os valores pessoais declaram como você funciona e o que é importante para você. Também demonstra como as pessoas interagem entre si. Então, por exemplo, se você já teve a oportunidade de trabalhar com uma pessoa em que qualidade é um valor muito alto para ela, é aquela pessoa exigente, que não se perdoa, que se martiriza, às vezes tem aquela síndrome do toque, né? E quando você coloca uma pessoa com qualidade alta para trabalhar com uma pessoa, por exemplo, de qualidade média ou baixa, existem atritos. Então, os valores, eles influenciam a pessoa só e também nas suas interações dentro e fora do trabalho. Então, os valores, 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 os valores,